Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Bem-vindos aos Minutos de Esperança. Que esses momentos sejam de bênçãos em sua vida. A nossa reflexão de hoje está no livro de Atos, capítulo 16, versos 22 a 25. Aqui nós lemos, Logo uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Você conhece essa história. O apóstolo Paulo estava em sua segunda viagem missionária, e Silas o acompanhava. E ao chegarem na cidade de Filipos, se depararam com uma escrava que era possuída por um espírito maligno, e que proporcionava, segundo a Bíblia, muito lucro para os seus senhores. Essa moça, segundo a história, começou a incomodar Paulo e Silas, e Paulo libertou essa moça desse espírito maligno. O problema é que os senhores daquela escrava agrediram Paulo e o levaram às autoridades da cidade, inventaram mentiras contra ele, e como consequência, eles foram presos. Porém, o fato interessante dessa história é a atitude deles diante do sofrimento e da prisão. Humanamente, eles tinham motivos para questionarem e até se revoltarem contra Deus, por terem sido espancados e presos. Afinal, eles estavam pregando o evangelho, o evangelho que Deus os havia comissionado. Mas a Bíblia diz que ao invés de queixa e revolta, eles oravam e cantavam. Quando eu leio essa história, muitas vezes eu me pergunto, qual seria a minha reação se estivesse no lugar deles? Quantas vezes estamos em situações difíceis, presos e encurralados pelos problemas, e nós perdemos a paciência e começamos a duvidar de Deus? Nós precisamos aprender com Paulo e Silas o caminho para vermos as portas das nossas prisões serem abertas em nossa vida. Esse caminho não é a lamentação, a raiva, a revolta, a queixa. Esse caminho é a oração e o louvor. A oração e o louvor são poderosas armas contra o desânimo. Eu gosto de um pensamento de Ellen White que diz, Caso houvesse mais louvor ao Senhor e muito menos repetição de desânimos, muito mais vitórias seriam obtidas. Veja o que o salmista escreve, Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Não sei se você tem o costume de cantar quando está enfrentando algum problema ou adversidade na sua vida, mas quero lhe dizer algo muito importante hoje. Aqueles que a despeito das adversidades mantêm em seus lábios um louvor a Deus, passam melhor pelas adversidades. Isso porque o cântico tem um poder para acalmar e tranquilizar a nossa mente, bem como trazer paz ao nosso coração. Como disse o salmista, A destra e o braço santo só se levantarão em favor daqueles que, a despeito das suas batalhas, mantêm em seus lábios um novo cântico e oram ao Senhor. A história de Paulo e Silas é impressionante. Enquanto eles oravam e cantavam, um terremoto abalou as estruturas daquela prisão e eles foram libertos. E quando o carcereiro acordou e viu as portas da prisão aberta, ele puxou a sua espada para se matar. Porém, Paulo e Silas ainda estavam lá e pouparam aquele homem da morte. E como resultado, eles foram libertos e ainda o carcereiro entregou o seu coração a Jesus. Deus é extraordinário. Eu não sei qual é a prisão e as correntes que o aprisionam hoje, mas eu tenho a certeza de que se você, ao invés de reclamar, murmurar e se queixar contra Deus, se você cantar e orar, a destra e o braço forte do Senhor se levantará e lhe alcançará a vitória. Se esse é o seu desejo hoje, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus e Pai, obrigado pelo exemplo de Paulo e Silas, homens que, apesar de viverem situações tão complicadas e conflitantes na sua vida, eles se entregaram ao louvor e à oração e o Senhor se manifestou poderosamente na vida deles. Entendemos, Pai, pela Tua Palavra, que o Senhor tem uma bênção especial para aqueles que, mesmo passando pelas lutas e dificuldades, não se entregam ao desânimo, não se abatem, mas confiam e ainda o louvam e ainda o buscam em meio às suas mais difíceis situações. Pai querido, eu quero colocar a vida desses Teus filhos nas Tuas mãos. O Senhor sabe exatamente o que eles têm passado e o que eles têm vivido. Então, Senhor, que o Senhor coloque na vida deles a presença poderosa do Teu Espírito para que haja paz, haja confiança e que, como resultado da Tua presença na vida deles, prote sempre, Senhor, a despeito das circunstâncias, um louvor de gratidão, um louvor de reconhecimento e, sobretudo, Pai, orações sinceras que Te buscam sob qualquer circunstância. Querido Deus, fortalece-nos nesse dia, abençoa-nos. Nós queremos sentir a Tua presença conosco e, por isso, mais uma vez, nós nos entregamos ao Senhor nesta hora e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado nesta hora, glorifique o nome do Senhor, deixe aí um joinha, deixe aí um like e não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também sejam abençoadas, motivadas e encorajadas. Com a bênção de Deus, nós nos encontraremos em breve em nosso próximo Minutos de Esperança. Um grande abraço e até lá, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.